O fato é que durante todos esses 720 anos que sucederam a morte de Padre João Mendes Ribeiro até os dias atuais, tudo o que de ruim ocorresse na comunidade era atribuído à praga do Padre Preto, conforme um texto assinado em nome da comunidade de Calheiros, solicitando a transferência dos restos mortais do Padre para a Capela de Santo Antônio, como um meio de reparar a injustiça e acabar com a maldição. O pároco da paróquia Sr. João Jesus Vicente Osmar Batista Coelho encampou o desejo da comunidade e aforou um pedido de alvará judicial através do advogado Dr. Adermir Monteiro da Silva ao juiz da primeira vara da comarca, Dr. Luiz Alberto Nunes da Silva, preteando o referido traslado. Na petição, restou assinalado que, aspas, as pessoas daquele distrito, em sua maioria cristã, encarregada de promover a paz e a harmonia ali, tem dificuldade de lidar com esses fatos e, por conseguinte, pretende contribuir para o seu desfecho, porém, de maneira solidária e cristã. Deseja dar ao padre e aos seus restos mortais uma sepultura digna. Em sua sentença, que deferiu o pedido, o magistrado assinalou. Não se enganem, tampouco fiquem surpresos, porque esse juiz também já ouviu falar sobre esses fatos. Ao encerrar, esse juiz se associa cumprimentando aos moradores de Calheiros nesse pleito que é, sem sombra de dúvidas, os resgate, a mensagem, a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a mestra da vida, a mensageira de sua fé inabalável, desembocando provavelmente no legítimo, autêntico e puro resgate da vontade de seus ancestrais, que circunstancialmente não tiveram tempo de promovê-lo. Ante o exposto, acolho por sentença o pedido inaugural e, por conseguinte, autorizo a transferência dos restos mortais de várias vezes mencionado o padre João Mendes Ribeiro, do local onde se encontra, para dentro da Capela de Santo Antônio, de propriedade da Igreja Católica, na Vila de Calheiros, segundo o distrito de Bom Jesus de Itabapuana. Uma ideia que surgiu, que partiu de você, essa ideia, e hoje o Deus pedido, nesse dia 15 de junho, está sendo concretizado essa ideia que partiu dentro da sua casa. O pensamento da gente é o seguinte, se os nossos antepassados realmente tiveram orgulho e ofenderam um homem de Deus, nada mais justo que nós, no presente ou hoje, pedir perdão a esse ser humano em nome dos nossos antepassados. Porque é muito triste uma pessoa que só falou em Deus, que só fez o bem e foi tão maltratada. É natural e acho que é justo em Deus nós pedir perdão a essa pessoa. O melhor momento, a melhor forma de pedir perdão é levá-lo para dentro da nossa igreja para que nós possamos, a cada dia, olhar a placa dele e rezar para ele, que ele perdoe os nossos antepassados. O melhor momento, a melhor forma de pedir perdão é levá-lo para dentro da nossa igreja O melhor momento, a melhor forma de pedir perdão é levá-lo para dentro da nossa igreja E quer? Até a próxima.